CURVA UNO 1.6, esse carro vai andar demais Mas pra isso O que a gente tem que fazer? A gente tem que amaciar Esse motor, você não concorda comigo? Então venha comigo nessa primeira Viagem do CURVA UNO Vocês vão embarcar aqui junto Comigo, nós vamos viajar Bastante pra poder amaciar esse carro Eu fiz algumas modificações nele Pra poder viajar, então já se inscreve No canal CURVA UNO e deixa o seu like Pra você acompanhar todos os vídeos de carros Preparados, bem, o que foi Que eu fiz aí Pra poder tornar esse carro mais usável A primeira coisa que eu vou fazer aqui Vai ser desligar O motor dele que já tá aquecido já Olha o barulho da bomba Essa viagem Vai ser legal A primeira coisa que eu fiz Foi instalar um retrovisors Monocrom Duocromático Do Fiat Uno Fire Você pode ver que ele vai preso Aqui já direto No para-brisa Isso aqui ajuda bastante E uma coisa que acontecia Muito comigo Eu não sabia se ia chover bastante Hoje, esse final de semana Eu tinha receio De que se chovesse bastante Embaçar bastante A interna do carro Então, o que foi feito Foi feito Essas saídas de ar aqui Isso aqui vai ajudar bastante O ar circular Na parte interna Vocês podem ver que o carro Tá bem imundo Dá pra ver bem aqui Como é que ficou O nosso Surge Tank Enfim Depois eu lavo o carro Eu achei que ia chover bastante Hoje Mas tá aí Basicamente Essas são as novas mudanças Do Uno Tá Eu não botei aquela Entradinha de ar aqui Ainda Que o Orlando Forneceu pra gente Porque Eu não sei como Tampar ela na chuva Eu nem vi os comentários Do outro vídeo Lá que eu fiz a instalação Enfim Partiu agora Eu vou encher O tanque do Uno E eu vou falando pra vocês Como que vai ser Essa viagem Vai ser muito legal Cara Bora Tá louco Você é forte? Ah Você viu A hora que você acelerou Já quis fritar ali já É o carro é Ele é esperto Todo mundo pergunta Quantos cavalos deve ter Tá aspirado ainda Eu acho que deve ter uns 110 110? É Mas eu vou turbinar ele ainda Ah não precisa Ele anda na frente Ele anda na frente Na maioria dos carros turbo De rua De sinal a sinal Ele é muito leve Eu falei pro Rafa Deve ser aspirado Ele não é tudo Tá aspirado Tá vendo? Olha lá Tudo em fibra? Tudo em fibra Tudo em fibra Vai ser difícil Vai ser muito difícil Sorte que eu tenho protetor Vou pôr Caraca Eu viajei também Foi 33 litros De combustível Gastou bastante mesmo Sem acerto Gastou bastante Vamos que vamos Passou pra pegar o protetor Não dá Agora sim Concordo total Delícia Agora Vai viajar E com esse level Quinta marcha Limite no carro Alimitada 4.000 jeeps 110 4.000 giros 110 É curto Vou ficar dando muito forte Tem que ficar segurando Tá gostoso Tá bom O retrovisor tá funcionando perfeito Esse retrovisor nem tanto Tá tremendo um pouco Aquele ali tá funcionando melhor Mesmo assim o cara Mesmo limitado o cara Atrapalha o ser Vai frear Primeiro pedágio Entrou uma mosca aqui dentro Queria muito tirar ela Aí saiu Cara o carro é muito legal É muito gostoso Dá uma sensação de segurança Muito grande Juro pra vocês Se não fosse pelo barulho Andar a 110 Parece que tá andando a 50 Um lugar bonito É ali eu vou ter que ultrapassar Vamos ver se eu não consegui Não consigo passar de 110 10 Ah, viu, da hora Você viu que eu nem acelerei tudo aqui Carrinho assim, ó, CT10 E a janelinha ali atrás deu certo, viu, funcionando Ventilando aqui dentro, gostoso Tá tão quente Aqui tem uma rua meio escuracada, meio ruim Tá umas solavancas assim Mas lá não pode suar Tchau Tchau Ele engorda Ele não tá acertado Você dá um velho engorda, ó Vai pra 60 Muito divertido, cara Imagina quando eu puder acelerar esse carro Da hora que vai ser Vai ser muito legal Agora vai ter uma rampada aí, ó Vai ter uma voada Vou testar Que da hora, mano Saiu as rodas do show Chegamos Chegamos Que viagem animal Cara Vou falar pra vocês Ai, sair desse carro não é tão fácil Foi uma viagem e tanto Não foi muito longa Durou uma hora e pouquinho Foram a 110 clowns por hora, né Um 100km mais ou menos Mas conseguimos Fizemos A primeira viagem de curva uno E ele foi perfeitamente bem Foi exatamente aquilo que eu imaginava A marcha dele é até mais curta que eu imaginava Vocês viram 110 clowns por hora de 4 mil giros Esse motor 1.6 D6 é pra ser girador Então é pra girar o seu 7 Até 7,5, sei lá Depende de como o carro render, né Tem porque também Girar muito e não render Perder potência Aí você tá só Destruindo O O O motor Né Pressão de óleo agora na Na lenta Tá mais de um bar Tava 1.1 bar E o tempo todo veio Mais de 4 bar Acima De 3 mil e poucos giros Então, cara Excelente Esse carrinho Estamos com Todas as questões Resolvidas até então Graças a Ao nosso trabalho Graças a A Deus também, né Aos nossos amigos Os parceiros do canal Se você quer acompanhar Todos os vídeos De carros preparados Principalmente do curva uno E se inscreva no canal curva uno E deixa o seu like Porque eu vou mostrar Esse carro Pro antigo dono dele E eu acho que ele vai se emocionar Tamo junto, Curvedos E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal